Salve, salve, rapaziada! Clay FF na voz, trazendo mais um videozão aqui pro canal e no vídeo de hoje a gente vai estar falando do Coin to Fish um NFT de peixe que tá muito interessante mano, tá ganhando muito espaço no mercado e tem muita gente falando vocês pediram pra mim entrar nele pra trazer vídeo sobre e eu entrei e aqui a gente vai conferir se você quer saber mais e muito mais porque você pode nesse vídeo ganhar uma entrada gratuita aí pra esse NFT, continuando com o vídeo aí que a gente demorou? Então rapaziada, cá estamos no site deles mano vocês colocando aqui pela descrição vocês vão cair no site deles entrando direto nesse coinfiz.io vocês podem estar conferindo isso aqui também na descrição que eu vou deixar pra vocês ou entrando pelo Google mesmo se for da preferência de vocês beleza rapaziada? tá aqui no site rapaziada basicamente o que a gente precisa fazer pra entrar mano aqui tem um contrato logo abaixo tem um contrato vocês vão precisar copiar esse contrato pra comprar o token antes disso né é legal você adicionar o token a sua meta mágica como é que eu adiciono o Clay? você vem aqui importar token vocês estão vendo que ele já tá aqui pra mim? vem aqui importar token cola o contrato esse token já foi adicionado se não apareceria aqui o token você dá um ADD custom ali e já vai automaticamente o token ali pra você beleza? adicionou o token mano vocês precisam comprar é... a quantidade necessária que vocês quiserem né pra tá entrando deixa eu antes mostrar o valor do token atualmente pra vocês mano não é à toa que tá todo mundo falando nesse jogo vocês pediram muito pra me falar sobre poxa Clem fala sobre o quantifist fala sobre o entra no quantifist que que você acha avalia pra gente traz um outpap traz um estudo e mano quando eu vim ver vim conferir realmente o jogo tá incrível não é à toa que tão falando dele mano lembrando não é dica de investimento nunca é né façam suas análises mas o que eu tô tendo de experiência pelo que a rapaziada me passou mano todo mundo tá se agradando o jogo realmente tá lançando muita coisa tem muita coisa pra chegar também como um pvp né que tá pra chegar no jogo e realmente o jogo tá muito bacana e lucrativo que é o que importa né rapaziada o token tá isso aqui o token mano tá subindo sem parar isso é bom porém ah Clem pra mim entrar vai ficar muito caro eles tem o sistema de oráculo aquele sisteminha aqui basicamente alinha o preço ali pra entrada não ficar tão cara caso o token tiver muito alto beleza rapaziada todo mundo acho que já conhece o sistema de oráculo então dito isso como é que a gente vai conseguir entrar no jogo vou falar pra vocês aqui esse vídeo é basicamente a minha entrada e eu vou tá explicando também um pouquinho como você entra lembrando fica até o final do vídeo aí que eu vou tá trazendo uma informação de ouro aí pra quem quer entrar eu vou tá dando uma oportunidade de entrar de graça que é isso mesmo rapaziada eu vou fazer um sorteio de um ovo aí pra quem precisar entrar e não tiver condições e quem quiser também e a gente vai tá tentando ajustar esse sorteio eu vou lembrar no final e vou trazer esse sorteio deixa eu até anotar aqui pra gente rapaziada vou até anotar aqui pra mim não esquecer pronto agora a dívida a dívida vai ter que ser paga mano vou fazer esse sorteio aí ó vamos lá rapaziada o que que vocês vão precisar fez ali a a conversão comprou o token vocês vão precisar pra entrar vocês precisam comprar ou um peixe aqui no marketplace é por exemplo se a gente ver aqui o mais baratinho tá saindo a 140 140 e pouco 80 olha como tá baratinho mano quanto daria aqui por exemplo vamos chutar um 80 aqui chutar um 80 aqui mais ou menos deixa eu botar aqui 80 daria 22 dolinha rapaziada então bem acessível o jogo é extremamente acessível é com um peixinho você já consegue farmando já consegue tá trocando também por dinheiro futuramente beleza basicamente você vai alimentar seu peixe ele vai farmar a gente vai falar um pouco disso pra frente lembrando que hoje é só uma entrada não é o estudo ainda do white paper mas eu realmente tô gostando e vou trazer bastante ó o de 80 aqui já até vendeu vou trazer bastante vídeo do point fish pro canal porque é um joguinho que tá muito interessante beleza então vamos lá rapaziada comprou o token mano você vai lá no seu inventário deixa eu sair aqui você pode claro comprar lá no mart ou você pode comprar através do do ovinho deixa eu mostrar o ovinho pra vocês aqui ó vocês podem tá clicando no marketplace se não no shop perdão e escolhendo aqui um ovo simples aqui um ovo de qualidade simples ele tá custando 146 vamos ver quanto daria 146 lá no no pocó hein rapaziada ó vou botar aqui 146 beleza daria 40 dólar e o que é interessante no ovo rapaziada ele pode vir um peixe de raridade até lendário sim no peixinho comum aqui no ovo comum você pode tirar um peixe ali de uma raridade bem alta se eu não me engano pode vir até lendário assim claro a probabilidade deve ser mais baixa mas você pode tá tirando sim um ovo aqui e um peixe muito bom no ovo simples beleza com 40 dólares ali ou se você for um cara azarado não se sentir confiante pra fazer isso você pode buscar aqui no marketplace e tá conseguindo o seu peixinho por aqui mesmo beleza rapaziada aqui tem uns peixinhos ó 80 coral aqui você já consegue beleza e coral basicamente é o que a gente vai ganhar depois que os nossos peixes estiverem farmando pra gente e nos rendendo moeda beleza é dito isso rapaziada quando vocês estiverem com o token na mão tiver decidido de onde você vai comprar se vai ser do shop ou do marketplace vocês podem vir aqui com o token aqui né vocês vem em exchanger converte o token aqui pra coral beleza você vai converter ele aqui pra coral e basicamente escolher lá se você vai comprar no shop um ovinho pode comprar um ovo simples um ovo raro quanto daria um ovo raro vamos ver 273 vamos ver quanto daria um ovo raro ali 273 daria 75 dólares ou seja você pode ter a chance de tirar um peixe muito bom ali por 75 dólares eu tô com alguns alguns ovinhos aqui deixa eu ver eu tenho dois raros tenho quatro comum e tenho um pouquinho de comida aqui pra começar no jogo beleza então o que que eu vou fazer deixa eu falar aqui rapidinho antes que vocês é o coisa de saque deles tem aquele mesmo esqueminha que outros jogos já trazem pra gente que é começar com uma taxa e abaixando essa taxa se eu não me engano ele começa com 70 porém ele vai diminuindo de 5 em 5 beleza rapaziada até bater o 0 ali você poder sacar com 0 isso é bom demais pra saúde do jogo porque não entra a pessoa no dia seguinte ela sai com tudo ali o token fica oscilando pra caramba entra naquele desespero isso é muito bom pro game em si beleza então basicamente é isso né como é que você vai ganhar basicamente você vai alimentar seus peixes ali ganhar coral pra trocar por dinheiro de 4 em 4 horas se não me engano você alimenta ele lembrando que eu vou trazer um estudo completo completo do white paper que tá uma maravilha o white paper dele tá muito além de bonito aqui tudo decorado bem organizado também tem muita informação sobre o jogo beleza aqui eu tô na parte de raridade dos peixes porque a gente vai abrir os ovos hoje e a gente vai ver aqui qual vai ganhar beleza então rapaziada o que é que eu vou fazer pra você mano tô feliz tô feliz o jogo entrou em contato comigo a gente conseguiu fechar uma parceria aí e eu vou sortear eu não vou abrir esses dois eu vou abrir um e o outro eu vou sortear pra vocês não vou sortear ninguém sorteou eu acho que o ovo ainda eu acho que uma pessoa sorteou um gringo sorteou um comum eu vou sortear um dos meus raro pra você não é brincadeira a gente vai tá fazendo esse sorteio aí eu não sei como é que faz sorteio pelo meu canal lá do discord mano eu falei pra você eu sou muito ruim de discord então eu vou ter que tentar fazer de outra forma aí o meu vai ser de papelzinho eu não sei fazer então mano pra gente tentar fazer um sorteio vamos fazer um padrão aqui quem ficou até agora no vídeo entendeu que vai ter um sorteio comenta assim no comentário é lógico comenta aí abaixo é... sei lá bota hashtag sorteio aí eu vou saber que você vai querer vou anotar o seu nome de youtube vou botar no papelzinho depois eu faço um vídeo ele gravando colocando todos os nomezinhos e sorteando o nomezinho beleza e tento postar lá no instagram no sei lá mano no discord é porque realmente eu não sei fazer o sorteio do discord ou talvez eu até aprenda ali e faça lá pelo discord beleza mas a princípio vai ser assim eu vou sortear um ovo raro pra vocês poderem entrar imagina você começar com um lendário ali mano meu deus do céu né rapaziada então aqui a gente vai estar abrindo esses ovos me lembre né me lembre como é que vai lembrar esse vídeo que eu tenho que deixar um desse aqui beleza então vou começar aqui por esse rapaziada sem mais delongas vamos pra lá deixa eu só ver se tá gravando tá gravando tá piscando tá gravando vou abrir o meu primeiro ovo meu primeiro peixinho nessa luta aqui mano vamos lá rapaziada open egg vamos que vamos rapaziada e já veio um peixinho aqui vamos ver qual era a raridade desse mano opa veio um incomum né deixa eu ver aqui opa 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 me perdi rapaziada eu acho que é um incomum é isso mesmo rapaziada um incomum bom bom já veio um bom pra mim então não comecei incomumzinho daqui a pouco eu cuido de você peixinho fica tranquilo aí fica calmo vamos lá pra mais um rapaziada desejem sorte é isso aqui gravado mas positividade né mano e e e e eita rapaziada veio um caraca veio um tubarãozinho aqui rapaziada vamos ver o que que é isso aqui ele é tipo um negocinho assim vamos ver aqui esse aqui caraca rapaziada eu tirei um um super raro no ovo comum ou seja imagina o que não dá pra fazer se a gente pegar um ovo raro mano caramba velho eu tirei um super raro no ovo comum muita sorte mesmo beleza então um ovo raro aqui vai dar vocês uma oportunidade e tanto de entrar mano tô muito feliz de verdade tô até rindo porque eu tô muito feliz de proporcionar isso pra vocês é uma forma de agradecimento que a equipe do Conde to Fish me deu que é incrível mano realmente eu até agradeci eles lá fiquei bem emocionado pelo carinho com o canal o carinho com vocês o cuidado vamos pra mais um vamos pra mais um rapaziada mais um mais um mais um eita eita opa veio um bichinho bonito aqui o que que ele é ah mano esse é um comum velho ele é um comum tá bom tá bom tiramos aqui a sorte veio toda aqui rapaziada misericórdia vamos pra mais um ovo aqui rapaziada vamos pra mais um mais um super raro agora um lendário no ovo comum mais um comum mas é igual isso é importante mostrar porque pode vir peixe repetido beleza então não é 100% de certeza que vocês vão tirar peixe diferente ali pode vir um peixinho repetido beleza vamos abrir aqui agora um só desse aqui esse aqui é sinistro vamos abrir um só desse aqui e vamos guardar o outro que eu vou fazer um sorteio pra vocês aí beleza então se vocês querem participar comenta aí a princípio hashtag sorteio no comentário que eu vou tá colocando seu nomezinho num papelzinho anotando ou sei lá colocando um bloco de nota ou um aplicativo pra poder sortear aí pra vocês beleza mano então vamos que vamos deixa eu sortear aqui ó vou dar um open me desejem sorte que esse aqui é doideira rapaziada vai vir um lendário aqui vai vir um lendário aqui rapaziada ó open depois eu vou comprar mais ovos porque realmente eu me interessei muito pelo jogo mano vambora rapaziada mano vem um aqui que eu nem sei o que que é mano vamos ver aqui o que que significa aquele ali eita rapaziada vem um épico ó esse aqui é um épico rapaziada então olha olha o ovo raro como é mano de cara vem um épico velho e voltou um aqui pra me tirar um lendário caraca muito bom deu muito bom a gente conseguiu um épico conseguiu um super raro um em comum e dois em comum então mano espero que esse ovinho aqui esteja lendário que o lendário esteja aqui dentro e vá pra mãozinha aí de quem ganhar em forma de agradecimento beleza então rapaziada por esse vídeo aí isso é um vídeo informativo realmente tá bacana o projeto não é clubismo não é porque o vídeo e eles me proporcionaram um patrocínio de poder tá entrando no jogo mas realmente o jogo tá muito interessante beleza e eu vou comprar sim mais ovinhos aqui dentro porque eu quero aumentar o meu ganho aqui dentro claro né os meus peixinhos que tá podendo massificar outra coisa interessante mano é que aqui dentro eles tem uma calculadora que você consegue ver mais ou menos quanto você ganharia com esses peixes por exemplo eu tenho um peixe épico vamos fazer isso ele é nível 1 eu tenho uma raridade épica e aqui eu não tenho croma onde vocês selecionam croma é como se fosse uma skin que ele dá mais ainda uma porcentagem de ganho ali pra vocês beleza é acho que aqui é unidade acho que é 1 beleza aí aqui eu tenho como calcular vamos lá eu consigo calcular outro eu tenho outro peixe nível 1 eu tenho um peixe aqui ele é incomum ele não tem croma e também aqui é um desses então agora vamos adicionar um comum aqui mas eu vou mudar pra 2 pra vocês verem aqui já quanto eu vou ter de lucro beleza adicionei 2 aqui né 2 comum beleza e eu tenho um super raro super raro vamos adicionar um super raro aqui a quantidade vai ser 1 e agora a gente calcula muito simples ele vai calcular pra mim mais ou menos quanto eu vou ter no mês e tal deixa eu traduzir aqui pra dar uma facilitada as refeições eita refeições necessárias por mês ali por dia por 7 dias tudo mais calcula tudo isso é incrível mano se todo jogo disponibilizasse isso pra gente seria incrível olha aqui rapaziada por dia ele vai me render cerca de 10 dólares esse meu time cerca de 10 dólares 39 corais ali e se fosse em BNB daria isso 7 dias cerca de 273 BNB 75 dólares em 7 dias mano incrível velho que incrível 14 dias ele vai me render cerca de 547 isso que tem a raridade alta ali e 151 dólar e aqui em 30 dias ele me renderia cerca de 1.172 corais 324 dólares mano incrível incrível sem palavras pra isso aqui mano o jogo realmente tá bombando muito tá se fazendo merecer o hype que ele tá ganhando né rapaziada então eu vou sim trazer muito vídeo podem esperar que eu vou trazer muito vídeo de Conte o Fiche aqui pro canal rapaziada então é isso mano beijo grande no coração de todos espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo vídeo que vai ter sim a playlist Conte o Fiche um beijo grande no coração de todos bom lucro e até a próxima rapaziada valeu falou e fui bom e fui